Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O corte de recursos no orçamento da União atingiu em cheio as duas maiores instituições financiadoras de pesquisa e desenvolvimento científico do país. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ligada ao Ministério da Educação, e o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Além da redução de oferta de bolsas, também há riscos para manutenção de centros universitários de pesquisa, Para entender este cenário e os impactos dessas medidas, nós conversamos com os deputados Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, e General Peternelli, do PSL de São Paulo. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Professor Israel, qual o panorama que se tem hoje em relação aos cortes e congelamento de recursos direcionados para a pesquisa? Bem, para este semestre, a gente conseguiu, de certa forma, remediar a situação. Fizemos um amplo acordo entre alguns órgãos públicos, dentre eles o próprio Congresso, a Procuradoria Geral da República, o Supremo Tribunal, para que parte do recurso da multa da Petrobras pudesse ser investido para a manutenção dessas bolsas neste semestre. Então, 250 milhões de um orçamento de 1,6 bi que vem para a educação vão ficar na pesquisa. Acho que isso foi um avanço, foi muito importante, mas ainda é paliativo. É para a gente solucionar a questão momentaneamente. Me preocupa a lei orçamentária para o ano que vem, porque ela pretende fazer um corte muito drástico, que pode chegar a 50% do orçamento da Capes. E a gente sabe que esse orçamento faz falta. Me preocupa também que, devido à comoção pública, tenha-se buscado manter as bolsas, mas o fato é que estruturalmente a pesquisa no Brasil está sendo afetada pela falta de insumos. Então, o que nós temos hoje são pesquisas em andamento que estão em perigo de parar por falta de materiais básicos como elementos químicos, beckers, pipetas, as coisas mais simples de um laboratório. Então, hoje o panorama é de apreensão, especialmente porque a lei orçamentária enviada para cá prevê um corte muito drástico para o ano que vem. Deputado-general Peternelli, o senhor é do partido do governo. O senhor já tem alguma negociação em andamento com o governo dos parlamentares, mesmo da base, para se pensar em como manter a estrutura de pesquisa do país? Daniela, Israel, é uma satisfação estarmos aqui conversando de um aspecto que é fundamental, que é a pesquisa e que o governo também reconhece toda uma preocupação e que existe todo o empenho, tanto do ministro da Educação, quanto do ministro da Ciência e Tecnologia. Eles mesmos têm acompanhado. Como o Israel disse, nesse ano, basicamente, o problema está solucionado. Ainda depende, Israel, de uma aprovação de um PLN que vai poder liberar. Já tem a previsão de recursos, mas tem uma série de fatores que ainda dependem de aprovação do próprio Congresso. Disso que o Israel comentou, eu concordo plenamente. O lado bom disso daí, Israel, é que o orçamento do próximo ano, ele é aprovado por essa casa. Nós aqui temos a possibilidade de tirar recursos de um local e colocar em outro. Nós temos a possibilidade de alterar o que é medidas, despesas obrigatórias, colocar essas despesas como discricionárias, ou seja, não obrigatórias. O Congresso tem esse poder. Eu até trouxe aqui, sabendo dessa preocupação, trouxe uma cópia, Daniela, para você, e uma cópia para o Israel, de uma proposta que fiz a LDO, que nós aqui do Congresso, é quem diz o que deve ser contingenciado e o que não deve ser contingenciado e qual é essa proporção. Até para aqueles que nos estão ouvindo, é importante compreender. Mas isso é contingenciamento, ocorre todo ano? Não, ele não ocorre todo ano. Tem aqui, como disse Israel, é um planejamento para o próximo ano de como o Executivo vai executar aquilo que essa Casa definir em termos de emprego dos recursos. E caso o arrecadado para o próximo ano não seja o esperado para não ter, não incorrer na lei de responsabilidade fiscal e nem gastar mais do que se arrecada, há uma necessidade de contingenciar. É igual, eu gosto muito de comparar com a família, que fez um planejamento e tem lá, o filho vai para o exterior no primeiro semestre. Mas o pai, um contrato que ele esperava fechar, não fechou, não tem dinheiro. Vai cancelar a viagem? Não, vai contingenciar. Olha, vai para o segundo semestre, por enquanto não pode realizar. Então, é dentro desse foco. Quem diz o que deve contingenciar ou não pode ser essa Casa. Nós não esperamos que ocorra por lá. E uma coisa importante é que nós, Israel, se julgamos que essa área ela é fundamental para o país, como é, eu não tenho a menor dúvida, elas podem ser consideradas despesas obrigatórias e não discricionárias. É muito importante saber também que se você, num país, coloca todas as despesas como obrigatórias, se o arrecadado não é arrecadado, não tem alternativa. Então, se nós acrescentarmos algumas medidas como obrigatórias, e é o caso, ciência e pesquisa é fundamental, agora eu tenho que cancelar outras. E uma coisa importante é que se você vai na saúde, na comissão e pergunta para pessoas que trabalham lá, vamos contingenciar a saúde? Nem pensar. Na educação, na agricultura, na ciência e tecnologia, nós devemos definir, então, aonde executar isso. Essa é a minha pergunta para o deputado professor Israel Batista. Num cenário que a gente tem de orçamento escasso, como garantir o atendimento a essa demanda da educação sem prejudicar outras áreas também prioritárias? Não tem jeito. O cobertura é curto e nós temos que fazer escolhas. E eu tenho muita clareza sobre qual é a minha escolha. A minha defesa é que recursos para pesquisa, recursos para formação de professores, eles não são custos, eles são investimentos. Por isso, esses devem ser obrigatórios. Hoje, nós temos em andamento, aqui na Universidade de Brasília, duas pesquisas que perderam financiamento. E essas pesquisas, elas vão trazer muitas vantagens para o país se elas forem concluídas. Uma delas aplica a nanotecnologia, a quimioterapia. Isso porque quando o paciente faz quimioterapia, ele sente graves efeitos colaterais porque os remédios afetam células não cancerosas. Com essa tecnologia que a UNB está desenvolvendo e que agora perdeu o patrocínio, está sem recursos, os remédios serão aplicados exatamente nas células cancerosas. E os efeitos já começam a ser sentidos em uma pesquisa que ainda está na metade. Eu estava vendo que, para o câncer de mama, praticamente, essa pesquisa obteve o fim dos efeitos colaterais de uma droga muito usada no combate ao câncer de mama, que é a dexorubicina. Então, essa pesquisa, se ela chegar até o final, bem alicerçada, ela vai trazer muitos recursos para o Brasil. Ela pode gerar uma patente para a universidade. Ela pode fazer com que a indústria farmacêutica brasileira produza um novo medicamento que seja vendido para o mundo inteiro. Outra pesquisa que eu achei muito interessante é até de ex-alunos meus que hoje estudam no campo de engenharia da Universidade de Brasília, lá no Gama, que é uma cidade próxima ao plano piloto aqui em Brasília. Eles pesquisaram uma pulseira, eles montaram uma pulseira que dá o alerta para o diabético quando o nível de, quando a glicemia cai. Eu tenho duas irmãs diabéticas e nós já passamos situações muito preocupantes porque elas desmaiaram. Às vezes, a pessoa não percebe a iminência de uma crise, eu não me lembro o nome da crise. Hipoglicemia. É hipoglicemia, exatamente. E aí, a gente ficou super assustado porque, sei lá, se a pessoa passa mal ou morre. Sabe a gravidade, né? E essa pulseira, ela pode alertar o próprio paciente, mas ela pode estar vinculada a um celular de outra pessoa que fica sempre em alerta, especialmente para crianças e idosos, né? Então, quando a gente está falando de pesquisa, a gente está falando de coisas muito palpáveis, muito reais. Nós temos aquele estudante que ficou muito famoso, que é o Marcos Vinícius, que estava com uma bolsa de pós-doutorado nos Estados Unidos e ele abriu mão para vir para o FMG. Iam pagar para ele no pós-doutorado, general, uma bolsa de cerca de 4 mil reais. Ele era o Marcos Vinícius. E ele veio, e aí ele perdeu a bolsa, ele está muito chateado, porque ele estava fazendo uma pesquisa para desenvolvimento de antibióticos que também poderia causar uma revolução na farmácia brasileira. O que eu digo é que existem muitos setores que precisam de investimentos, que precisam que a gente aporte recursos, mas existem setores que ao receberem investimentos vão trazer lucros para o Brasil. Nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de aumento da capacidade produtiva do nosso país. O Brasil é um país que, do ponto de vista da pesquisa, ele não está tão mal inserido no mundo, mas ele não está inserido o quanto ele poderia, porque a gente está entre as 10 economias, mas a gente fica ali para o 13º lugar em pesquisa, então a gente está abaixo do que a gente deveria ser. E permitir um desmonte da estrutura de pesquisa é muito perigoso para nós. Eu sei que há contingências orçamentárias, eu sei que a realidade dos números às vezes nos obriga a tomar decisões dolorosas, mas eu estou aqui no Congresso para defender a prioridade daqueles investimentos que vão gerar retorno no futuro. Então, é melhor você economizar em áreas nas quais você joga dinheiro a fundo perdido. Um exemplo, deputado? Olha, exemplo do subsídio para produtores, para grandes produtores rurais, para grandes produtos que o Brasil vende para o exterior como soja. Vamos parar com isso, por que eu estou subsidiando álcool, produção sucro-alcooleira de Pernambuco? Ora, vamos parar, eu prefiro fazer algo que vai colocar o Brasil em outro patamar no cenário internacional de produção de riqueza. Eu tenho certeza que uma droga produzida para a UNB para mitigar os efeitos da quimioterapia vai valer milhões, bilhões no mercado internacional. Deputado General Peter Nel, o deputado professor Israel citou exemplos de subsídios para algumas cadeias produtivas e o próprio Ministério da Economia tem falado em rever também outros tipos de incentivos fiscais que estão acontecendo no momento. O senhor acha que esse pode ser um caminho para reequilibrar o orçamento e trazer mais recursos para a educação? Eu gostaria de salientar Daniela três pontos importantes. Primeiro que essa decisão do que contingenciar ou não depende do Congresso. Essa proposta que lhe entreguei diz até que precisando contingenciar quantos por cento vai contingenciar em determinadas áreas. No governo atual por exemplo o ministério mais contingenciado foi Minas e Energia. Essa discussão ele citou sobre a agricultura não é tão simples porque a agricultura quando ela exporta ela propicia um retorno para o país financeiro muito grande e desse retorno que o Brasil recebe ele também é aplicado em ciência e tecnologia. Então é uma bola de neve é por isso que é importante. Importantes são as outras alternativas. O próprio governo lançou o Futurice. O que é esse programa agora? Ele permite ao reitor das universidades executar uma série de atividades para poder ter recursos. Permite parceria com a iniciativa privada permite arrendar a parcela do campo permite explorar o conhecimento permite os aspectos de patente que o Israel citou muito bem. Então o Futurice é um programa que nós temos que dar um apoio porque ele ajuda nesse aspecto e nesse mesmo foco onde vamos buscar recursos onde não vamos buscar recursos eu estou coletando assinatura eu inicialmente não via muita necessidade nem era muito pensando nisso mas dentro desse aspecto estou coletando assinatura dentro do foco de que universidade pública quem pode paga quem não pode não paga é mais uma alternativa que o retor tem você vê muitas vezes a pessoa fala assim ah mas esse aluno vai pagar 700 800 mil reais talvez um medicina um pouco mais 2 mil reais não é muita coisa mas para comprar as pipetas que o Daniel citou vão ajudar muito então eu pergunto por que não cobrar daquele que tem a capacidade de pagar eu com muito orgulho tenho um filho que estuda no NB e vejo que se pode pagar uma mensalidade até coloquei nesse projeto de lei qual seria o critério deputado para definir quem poderia ser cobrado é muito simples Daniel é muito simples eu coloquei lá até como valor o valor máximo a ser cobrado a média das particulares e o valor mínimo 50% disso quer dizer então você não inflacionaria agora o critério é o seguinte já tem faculdades públicas que é assim ela monta uma comissão composta por alunos professores e assistentes sociais o aluno que precisa de uma isenção de pagamento ele faz um requerimento apresenta justificativas e essa comissão do professor de aluno e de assistente social e de psicólogas fazem uma avaliação visita o local visita a casa verifica os aspectos e atribui a ele uma isenção que pode ir de 10 20 até uma bolsa total de 100% e eventualmente até ser apoiado por alguma instituição que possa beneficiar então me parece bem simples essa avaliação por essa comissão e acredito que um professor da universidade o aluno da universidade de assistente social tem capacidade plena de executar uma boa proposta para talvez desenvolvermos em conjunto e colocar em debate não vou dizer que seja a melhor solução mas o somatório de tudo isso pode propiciar que esse aspecto fundamental que é a pesquisa não sofra nenhuma restrição no momento em que o país passe deputado professor Israel Batista o deputado general Peternelli apresentou comentou duas propostas uma que já está em consulta pública pelo governo o programa Futurice que seria uma tentativa de atrair patrocínio para universidades ou outros tipos de arrecadação e uma proposta do próprio deputado de cobrança de mensalidade dos alunos de graduação o senhor acha que essas podem ser alternativas para reforçar o caixa da educação? Eu acho que o nosso país ele tem grupos de interesse que conseguem aplicar as suas intenções políticas com mais facilidade no congresso quando a gente fala por exemplo da bancada ruralista no congresso nacional a gente percebe que eles tem uma blindagem muito forte e nós temos hoje a canalização de recursos do estado que deveriam ser investidos nas pessoas mais simples canalizados para quem já é rico para quem já tem essa produção para quem domina as cadeias produtivas de venda e de exportação no Brasil então a gente tem uma blindagem aqui no congresso nacional é muito fácil falar em cobrança para estudantes universitários num corte de que uma família seria considerada rica essa foi a última proposta a partir de 5.600 reais de renda isso é complicado acho que não pode botar valor é difícil a gente não pode definir dessa forma que me parece que na hora da discussão orçamentária a corda arrebenta para o lado mais fraco e é essa questão aqui no congresso nacional nós tivemos um refrigério houve uma uma entrada de muita gente nova de novos pensamentos e a gente precisa debater o peso de cada grupo de representação aqui para defender esses interesses cobrar do estudante será que é a primeira opção que a gente tem hoje com um país que faz tantas concessões para os grandes para aqueles que tem mais recursos um país que acredita que vai melhorar seu potencial econômico concedendo benefícios fiscais em vez de preparar uma mão de obra eficiente Nova York por exemplo não concede benefícios fiscais porque ela diz nós temos uma massa de trabalhadores de pesquisadores tão qualificada que quem quiser ter acesso a esses trabalhadores pague pague para ter acesso ao nosso principal capital que é o capital humano mas a gente ainda investe mais em soja do que em gente essa é a verdade então nós precisamos modificar a nossa forma de pensar investimento no país o que dá lucro para um país é uma população que atraia os melhores negócios os negócios mais limpos os negócios menos poluentes os negócios com mais valor agregado esse tipo de pensamento que defende setor econômico poderoso a meu ver é um pensamento que eterniza a característica brasileira de ser um país deságua exportador eterniza uma condição de país que não consegue superar a sua origem de vendedor de commodities então é uma luta que a gente tem aqui no Congresso Nacional eu sei como eu estou posicionado eu respeito as posições divergentes porque nós vivemos numa democracia eu acho que os grupos de interesse e a população tem que ter isso muito claro eles estão localizados no Congresso Nacional eles estão fazendo suas articulações como a gente chama na ciência política o advocacy e hoje como secretário-geral da frente parlamentar de educação do Congresso nós também estamos fazendo advocacy nós também estamos aqui para defender interesses o interesse da educação o interesse dos pesquisadores o interesse de que a gente mude a matriz econômica brasileira a médio e longo prazo então a nossa ideia é vamos modificar nossa forma de pensar a empresa tem que vir para cá porque o melhor do Brasil é o brasileiro deputado a gente está com o tempo terminando esgotando eu peço 30 segundinhos só de considerações finais para a gente terminar deputado general Peter Nelly eu acho que tudo é importante não resta dúvida que o conhecimento a pesquisa a ciência tecnologia eu sou um fã desse contexto vou estar alinhado a Israel no que nós pudermos buscar mas repara a fome e a alimentação da família também é estratégico alguém tem que plantar no mundo e o Brasil dos países que tem disponibilidade inclusive a população está aumentando e que tem disponibilidade para plantar é o Brasil esse aspecto da agricultura daqui uns tempos será estratégico porque se continuarmos nessa proporção a população brasileira está diminuindo mas a mundial está crescendo então o mais importante é buscarmos alternativas para contemplar tanto a pesquisa quanto a agricultura deputado professor Israel Batista eu concordo com o deputado general Peter Nelly eu acho que se a gente conseguir equilibrar esse jogo de forças se uma força não suplantar outras forças e sufocar o desenvolvimento do país e a mudança do nosso estágio de desenvolvimento econômico vai ser melhor para todo mundo obrigada deputados Câmara Debate fica por aqui nós conversamos sobre os cortes no orçamento público para pesquisa com os deputados professores Israel Batista do PV do Distrito Federal e general Peter Nelly do PSL de São Paulo obrigada por sua audiência pela TV Câmara e Rádio Câmara e você pode rever este e todos os nossos programas pelo Youtube ou na página da TV Câmara até mais Tchau 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 Tchau